A fachada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ganhou iluminação especial. É o mês da campanha de conscientização pela vida, o setembro amarelo. Período para intensificar diálogos sobre transtornos mentais e orientações para servidores e a comunidade sobre prevenção e tratamento que possa evitar o suicídio. A nossa programação, nosso plano de ação esse ano vai contar com uma palestra no dia 12 de setembro feita pelo nosso profissional psiquiatra Dr. Erlen Pérez, também com uma psicóloga Dr. Erenisa que vai estar participando de uma roda de conversa no dia 12. Também como ação nós vamos, como todo ano, tirar foto com uma vestimenta amarela em todos os departamentos. A distribuição do lacinho amarelo e durante todo o mês de setembro nós queremos através dos meios oficiais de comunicação do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, colocar lives, colocar mensagens para poder estar falando sobre a prevenção ao suicídio, sobre a valorização da vida. Dados do Ministério da Saúde mostram que somente no Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. 96,8% dos casos de suicídio tem relação com algum tipo de transtorno mental. A depressão é a principal causa. Neste caso, é necessário tratamento com especialista, além de atenção, compreensão e muito diálogo com familiares e amigos. Acho que o maior fator é nós prestarmos atenção naquele que está ao nosso redor. Às vezes elas dão sinais pequenos que a gente não valoriza isso. Então, essa é a maior forma. Se nós não conseguimos falar, que a gente oriente, que a gente mostre profissionais que são capacitados para estar falando sobre e cuidando sobre essas doenças mentais. Outra rede de apoio que atua fortemente na prevenção ao suicídio é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, a pessoa que passa por algum tipo de transtorno depressivo e deseja conversar sigilosamente, basta ligar para o telefone 188 para ser atendido gratuitamente por algum dos 3.500 voluntários que estão espalhados nos mais de 100 postos do CVV pelo Brasil. O que a gente oferece é apoio emocional, é acolhimento, é aquele ombro amigo que às vezes a gente precisa no momento que a gente está passando por dificuldade. Então, as pessoas que querem ou precisam conversar com alguém no momento de crise emocional ou no momento que se sentem sozinhas, ou querem desabafar por alguma razão, elas podem encontrar nos nossos canais de apoio emocional um voluntário que vai estar ali com atenção, com interesse, de forma respeitosa, sem julgamentos.